Bom, o nosso cafezinho essa semana vai em primeiro lugar para um grande brasileiro que foi embora esta última semana, o ator Paulo José, que faz sucesso lá desde os anos 60. Ele é gaúcho, depois veio para São Paulo, atuou no teatro, depois migrou para a televisão, para o cinema, fazendo muito sucesso. Nos anos 60 participou do filme Todas as Mulheres do Mundo, dirigido por Domingos Oliveira, um filme marcante, o cinema brasileiro, está entre os 100 principais filmes do Brasil no século XX. Na televisão fez sucesso em várias novelas e ao lado de Flávio Migliatio, aquela dupla Shazam e Xerife, que começou numa novela, fez tanto sucesso numa novela dos anos 70 que depois virou um seriado fixo. Com os dois atuando lado a lado. E o Paulo José tinha uma voz muito marcante. Nos anos 90 seguiu atuando em várias novelas, seriados, numa novela do Manuel Carlos na Globo. Ele fez o papel de um alcoólatra, foi algo muito marcante também. Nos últimos anos, Paulo José enfrentava o mal de Parkinson. Tratou disso publicamente, com muita coragem, na medida do possível, seguiu atuando aqui e ali e morreu aos 84 anos de pneumonia. Um rosto, uma voz muito marcantes. Nosso cafezinho para esse grande ator que se foi. Bom, e para encerrar, um cafezinho especial e cheio de tristeza também para aquele que talvez seja o maior galã da história da televisão brasileira. Tarcísio Meira morreu esta semana, aos 85 anos de idade, mais de 60 anos de carreira, mais de 60 novelas, minisséries na televisão. Começou na antiga TV Tupi, depois foi para a TV Globo, grandes sucessos. Irmãos Coragem, em 1970, mais recentemente, O Rei do Gado e tantas e tantas outras minisséries e novelas. O rosto, talvez o rosto mais marcante da TV brasileira. Tarcísio Meira morre aos 85 anos de Covid-19. A companheira, a mulher dele, da vida inteira, Glória Menezes, também está internada com Covid-19. Eles tiveram um filho, também ator, Tarcísio Filho. Então, nosso cafezinho, o grande Tarcísio Meira. Tarcísio Meira. A CIDADE NO BRASIL